Fala aí pessoal! Beleza? Márcio está voltando aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, como eu prometi no vídeo passado Trazer aqui a diferença entre o Freps e o Mirilis, o Action Mirilis O novo programa chegou aí pra atropelar o Freps E porra cara, que eu testei aí, cara, o Freps ele come o teu framerate do jogo inteiro Não só do jogo em si, mas se tu gravar na área de trabalho também come tudo E porra, tu fica com um lag desgraçado do caralho Tipo, eu nem vou testar porque eu tô com raiva do Freps, cara, do tamanho de um monte Mas o Freps é uma coisa de bom, cara, ele deixa com uma qualidade muito boa Além de, porra, tua interface, interface, né, simples pra caramba de você mexer Qualquer um que, porra, seja leigo, assim, saiba mexer, né Então tá aqui, se vocês quiserem pegar minhas configurações, se você quiser ainda bater a cabeça usando o Freps Tá aqui, essa é a minha configuração, tá? Eu deixo isso aqui marcado Que se eu não me engano é pra gravar o Windows A área de trabalho em si General General, não é, FPS, né Eu marco FPS, que é pra valorizar mais o FPS Desmarco isso daqui, que isso aqui vem marcado Deixo do jeito que tá os botões Aqui é o BestMate, sei lá, como é que se chama essa merda Ponte que vai o teu arquivo Aqui é a aba Moves, ponte que vai o teu vídeo Que tu tá gravando, né Marco sempre 60, no meu caso, porque meu PC é bom Então se teu PC for ruim, tu marca aqui Vem aqui e bota o mesmo frame rate do YouTube Que é 29.9 Isso, deixa assim mesmo, né De full size Se teu computador for muito ruim, tu deixa em off size Vai ficar mais ou menos em 360p Aqui vai ficar mais ou menos em 720p Se eu não me engano Aqui, tu deixa marcado os dois Porque esse daqui é o som do Windows É o som do teu jogo O som de tudo Aqui é o som do teu microfone Aqui tu deixa o Vsync Do vídeo Tu marca, sei lá Marca Pra ele não ter Vsync no áudio Do vídeo E no vídeo também Aqui em screenshots Tu marca aqui onde tu quer deixar Aqui tu deixa do jeito que tá Eu recomendo Aqui tu só bota em PNG Que vai vir em BMP Aqui tu deixa em PNG Aqui tu não precisa marcar nada Só se tu quiser Tipo assim Disparo de foto a cada 10 segundos Aqui tu pode marcar Eu diga em 10 mesmo, tá Pode marcar 5 10, 20, 30, 1 minuto Sei lá Quanto você quiser O Action Se eu mostrar aqui agora vai dar merda Não Não sei Enfim Ok Se der merda Deu Se deu Foda-se Aqui Fica gravado tudo que tu tá gravando Tá ligado Aqui É a aba do som Do wave Aqui tem a aba de quantos minutos Acho que é início da gravação Do sistema Análise e tudo Foto Deixa em PNG As configurações Tá Deixa aqui tudo desmarcado Português Aqui É de 0 a 255 O áudio deixa do jeito que tá Aqui também recomendo Deixar do jeito que tá Mesma coisa aqui E aqui também Pode ser fácil mexer É fácil mexer, né Mas não é difícil Então assim É Eu recomendo o Action Por quê? O Action, cara Ele só rouba 4 FPS Do teu computador Entendeu? No caso assim Se tu tiver um computador muito ruim Teu fenda me erra Tipo Tu rodar o jogo a 20 FPS Teu jogo vai tá 20 Teu jogo vai ficar 20 não Desculpa Tu roda 20 Tu vai rodar aí Com um Action A, sei lá A porra 18 Entendeu? FPS Se teu computador for muito ruim Se tu For no caso Se teu computador for bom Tu roda Tu vai roda acima de 60 40 Entendeu? A 60 Ou mais Dependendo do jogo Dependendo da tua placa Eu não sei Enfim E o Action Tu vai roubar 4 FPS Então tu tipo Tu grava 60 Tu vai gravar ali A 58 56 Entendeu? Então assim É 4 FPS é a margem Você pode pegar 2 4 Entendeu? No máximo até 4 No caso aqui Só até 4 Não pega mais do que isso Então assim É No meu caso Pega 4 Não só pode pegar 2 1 Ou nada Sei lá Então assim Pra jogos Action Mirilis Recomendo Grava desktop Action Mirilis Recomendo aí pra vocês Tá? E Porra E é isso aí O Action E o Frap São pagos Tá? Tem aí na internet Como você craqueia Eles dois Enfim Se vocês quiserem Eu posso fazer até uma videoaula Mais a fundo Sobre os dois Mas É Só foi uma análise Bem rápida Assim Não tem muito o que falar Tá? Vocês mesmo podem testar aí Aos olhos de vocês Tá? Vai de Action Que Porra O Action com certeza Vai te dar um ganho Um desempenho Então meu arquivo do Action Também fica Fica ótimo Também Cara Tipo Não fica Nada muito abaixo Do Frap Se não me engano Então É isso aí galera Se vocês tenham gostado Tá? É É Versão craqueada Tem aí na net Eu vou ver se eu caço É Pra vocês A versão craqueada Do Action E do Frap Tá? Pra vocês testarem os dois E ver Qual é que vocês gostam mais Né? E é isso aí galera Qualquer opinião Qualquer coisa Deixa aí embaixo Nos comentários Então é isso aí galera Valeu Falou Ah Se você gostou do vídeo Deixa um joinha aí embaixo Acho que é pra ajudar Na divulgação O canal tá ressurgindo Das cinzas aí O apoio de vocês Vai ser fundamental Pra reconstrução Do canal Então é isso aí galera Valeu Falou Até amanhã Que eu vou dormir Fui Beijo Bye Até mais Tchau 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 Tchau